Oi, oi gente, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje é meu terceiro e último pedido do ciclo 9, que é de dia dos pais. Eu fiz o segundo pedido que eu não mostrei pra vocês, foi o seguinte, foi só um óleo corporal do Elegante Cashmere e uma máscara de cílio da Turbo 5.0. Então, como eram duas coisas, eu não ia gravar e eu acabei entregando a cliente antes de fazer esse pedido, então eu não tinha como juntar tudo pra poder gravar. Então, esse daqui seria o terceiro e último, mas eu não pedi muita coisa, gente, eu não, na verdade, pedi nada, é só pedido de cliente aqui. Eu não investi em coisas pro dia dos pais, porque eu já peguei um kit lá no início, que eu vou desmembrar, eram duas colônias da Trip, eu vou desmembrar pra fazer dois kits, porque eu já tinha o shower gel aqui que eu tinha comprado, e eu peguei outras coisas mais barato, no caso da Avon e da Jequiti, que eu achei mais em conta pra poder vender, até mesmo porque eu não tenho uma venda muito boa de produtos masculinos. Então, vamos lá. Esse daqui é um kit do Atitude, mas ele tá aberto porque é do meu esposo. Aí, no caso, ele fica só com esse daqui, ele ama. Isso aqui, gente, é um spray corporal, igual aqueles do Elegante Cashmere, do Sensual Velvet, mas a fixação e a duração disso aqui é como se fosse um perfume mesmo, dura bastante. E o hidratante eu vou vender porque ele não usa. Então, eu vou montar kit com alguma outra coisa aqui, pra poder vender no dia dos pais. Essa colônia aqui, o men, também era um kit, né, que vinha só a colônia, a colônia e a caixa, é pedido de cliente. Aqui tá, ó, as duas caixas. Uma máscara, que também é pedido de cliente, essa daqui é a máscara de reestruturação, ela é a de hidratação, no caso, né, aquela que enche a água, não é o colágeno, não. E ela não tava, acho que vocês já devem ter visto dela. Quando eu comprei o kit do Revelo Cashmere, eu gravei um vídeo. Ó, é igual as outras que ela que vem com o pentinho dentro. Ela não tava em promoção, não, mas a cliente pediu. E esse creme aqui, ó, Revelo Cashmere estava em promoção, é creme de pentear. Grandão. Ela pediu também um shampoo, mas como eu tinha em pronta entrega, aí eu vou botar pra ela o que tenho na pronta entrega, né. E o tão esperado aí, Lip Tint. Eu não testei, gente, se ele dura realmente até 12 horas, porque eu passei, eu fiz o pedido ontem à noite, e aí eu passei lá na CS e depois tirei pra dormir, porque eu não gosto de dormir de maquiagem. Mas aí eu vou passar hoje e vamos ver como ele vai se comportar, entendeu? Durante o dia, quanto tempo vai ter de duração. Que aí hoje, como eu tô em casa, eu consigo deixar ele o dia inteiro. Esse aqui é o meu, que já deixei até fora da caixinha. E o outro é pedido de cliente. Só tá disponível nessa cor aqui, né, até semana que vem. No caso aqui no Rio, até quarta-feira que vem, só tá disponível nessa, até terça-feira que vem, só tá disponível nessa cor. E a partir de quarta-feira já é o novo ciclo, já vai estar disponível as outras cores. As meninas se interessaram muito por outros tons, então resolveram esperar o lançamento. E foi isso, meninas, o meu pedido de hoje. Espero que goste, beijão e até o próximo. Ah, e se você já testou Lip Tint, me diz aí o que achou. Eu vou fazer vídeo dele, vou postar lá no Instagram, que eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo, pra vocês acompanharem lá. Eu vou ver se eu gravo um videozinho também, mostrando como é que aplica e tudo mais, falando o que eu achei pra postar aqui também. Beijão!